Solta essa daqui lá na 17 que elas vai subir em cima do paredão, onde que for Vai jogar esse bundão pra trás e nós vai sarrar gostosinho do jeito que elas gostem E quem conhece uma sara, quem conhece qualquer mina cachorra gostosa, vagabunda, tudo jeito que nós gosta A novinha e doido, do jeitinho que nós gosta, ela aba fora um lança, e quer sarra na piroca Sarra, 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 sarra sarra, sarra 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 o pau na sara Sarra, 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 sarra o pau na cara Eita, olha, pega a visão, será que eu tô vendo a Sara Sarrando com esse bundão, será que eu tô vendo a Carla Sarrando com o rabetão Eita, olha, pega a visão, será que eu tô vendo a Sara Sarrando com esse bundão, será que eu tô vendo a Carla Sarrando com o rabetão A novinha induidou do jeitinho que nós gosta Ela bafora um lança e quer sarra na piroca Sarra, 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 sarra o pau na Sara Sarra, 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 sarra o pau na cara Sarra, 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 sarra o pau na Sara Sarra, 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 sarra o pau na cara Eita! Olha, pega a visão, será que eu tô vendo a Sara Sarrando com esse bundão, será que eu tô vendo a Carla Sarrando com o rabetão? Eita! Olha, pega a visão, será que eu tô vendo a Sara Sarrando com esse bundão, será que eu tô vendo a Carla Sarrando com o rabetão? É isso aí que sobra.